Quando eu entrei na Motoeste, eu tive uma primeira reunião com o Sr. Paulinho, reunião, né? Sr. Paulinho, Dona Lira, e até hoje tenho gravado, e isso aqui me motiva todo mês. Ele, no meu lado da reunião, ele disse o seguinte, ninguém é insubstituível, nem eu. E no decorrer da reunião, ele falou o seguinte, para sermos ultrapassados, basta permanecer na mesma velocidade. E são frases dele, e eu guardei, 34 anos, e ele até hoje... Até hoje começa, eu falei isso. Não esquece, toda a minha equipe, acho que estão se identificando, eu estou contando isso que eu falo. Então, me inspirou, fui lá como telefonista. Telefonista, como é que eu faço para ser aquela... Para não ser ultrapassada. Para não ser ultrapassada. É isso, você não queria ser ultrapassada. Mesmo como telefonista, você falou assim, então eu não quero ser ultrapassada.